Eu vou abrir Um, dois, três Vai quebrando senhor Vai quebrando senhor Nome de Jesus, meu Deus Natalásio A Jesus A Jesus A Jesus A Jesus Vai o capeta, vai o Eu traliço ao diabo Seu maconho safado E você, satanás Vim do inferno Vai quebrando senhor Toda feitiçaria e todo mal Ai, 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 tem ele O sangue de Jesus sem poder Ai, ui, ui Eu traliço, satanás Misericórdia, meu Deus Ah, morre Que diabo O satanás ajuda esses demônios, né Eu tô orando por ele Eu vou mandar o recado pra eles O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Sai Eu te repreendo O sangue de Jesus tem poder Ai, capeta Ai, que reto Descordura o seu Seu cifrudo O sangue de Jesus tem poder A igreja é a manifestação visível de que alguém é maior do que o diabo satanás satanás socorro raça do satanás meu Deus meus amados, amados irmãos que eu vou falar igual ou igual pastor fala Deus, fala eu te peço meu Deus que o senhor venha estar removendo todo o mal, toda a obra de feitiçaria vai princesa vai quebrando o senhor com o teu nome o teu nome tem poder o cavo fé filho, filho meu pai o senhor, o Deus, todo poderoso safado meu Deus oh satanás venha satanás oh sai daqui seu demônio morre morra socorro oh satanás venha dança dança misericórdia que nem Deus do Pai crédito pro Jesus, Maria do Céu, que é rapaziada, não ouviu o seu tapão ai meu puta que eu amei seu maconheiro safado fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é satanás satanás ah jesus o sangue de jesus tem poder satanás socorro vai o satanás ajuda esses demônios né e você e você satanás misericórdia que nem Deus do Pai pela imposição das minhas maus de sacerdote pela intercessão de nossa senhora do gladalute ai ai mais um ai 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 vem ele aqui do outro ai ui ai o capeta ai ui ai a i ai credito pro Jesus, Maria do Céu, vai me levar pra lugar e não viu seu tapão misericórdia que nem Deus par neutraliza o diabo Fala, meu! Fala! Sai, capeta! Sai! Sai, diabo! Sai, demônio desse corpo! Sai, demônio! Sai! Sai! Caralho, irmão, que é bravo! Vai, calma! Calma, sou! Sai, demônio desse corpo! Sai! Sai! Sai da frente, Satanã! Sai da frente, Satanã! E recebe agora! Recebe agora! Recebe! O que tenho é o Bandeu! Bandeu! Deus! O Satanás ajuda esses demônios, né? Puxa! O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Equilibrado! Mito! Mito! Vai quebrando, senhor! Vai quebrando, senhor! Em nome de Jesus, meu Deus! Eu te peço, meu Deus! Seu maconheiro salvado! E aí, mais um, aí, vem ele ali de novo! Vai, ui! Vai, o capeta! Vai, ui! Vai! Meu Deus! Neutraliza o diabo! Amarrado! Oh, caramba feia Vai brinhar Nenhuma que eu vai perder Traga o projeto Sai de manhã Satanás Oh, Satanás, venha Misericórdia, que nem Deus o Pai O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Neutraliza o diabo Misericórdia, que nem Deus o Pai Isso não existe O senhor está removendo todo o mal Toda obra de feitiçaria Socorro Satanás Satanás Se corrução, seu cifrudo Meu amor de Deus Sai Eu te repreendo O sangue de Jesus tem poder Vai, capeta Vai, direto Entre o céu Caralho, mal Você é bravo Porra E você, Satanás Sai demônio desse corpo Sai Sai Vai Eu estou orando por ele Você que fuma maconha Você que fuma crack e cheira pó Você vai morrer É você mesmo Coloquei na minha língua Fiquei chapado até com essa porcaria Tão forte que é Aí mais um Aí tem ele ali de novo Vai o capeta Vai o Meu Deus Um anjo Um anjo Um anjo Isso não existe Meu Deus O Pai Misericórdia que me deu o Pai Sai demônio Satanás Satanás Safado Meu Deus Deus Ai, o Ai, o capeta Neutraliza o diabo Ai, que burro Dá zero pra ele Seu maconha safado Fala, meu Deus Fala O É assim, meu pastor Quanto vale uma amizade Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo Amém